Marquinhos, Joginho e Pé Estou aqui jogado fora E ela não quer mais me ver Vacilei, pisei na bola Quem eu amo e dei um fora Tô perdido sem você E me amava de verdade Se cansou e bateu asas Já tem alguém que te adora Enquanto eu busquei lá fora O que eu já tinha em casa E de tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que tô sofrendo Insiste, ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que tô sofrendo Insiste, ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Marquinhos, Joginho e Pé Tenho tanta liberdade Outro amor pra mim não serve Outro amor pra mim não serve É como diz o ditado Quem está do nosso lado Só tem valor depois que pede E de tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela E de tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela E de tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Insiste, ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Para a sua folha Esquita o bebê Vamo lá E de tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Hoje o Soneco retomou uns pênios Tão ouvindo essa moda Viu? Segunda coração apaixonou Marquinhos Joginho no pé Alô moçada Olha o batido do meu somzão aí Bora o parceiro de Esma Aumenta o som aí mesmo, vai Mais um chiquinho, mais um chiquinho Alô moçada Quando chego no forró Faço o som, levanta, apoia Bota o povo pra dançar O sanfoneiro mete o dedo na sanfona Puxa o fone, o sanfoneiro não deixa o forró parar Alô moçada, quando chego no forró Faço o som, levanta, apoia Bota o povo pra dançar O sanfoneiro mete o dedo na sanfona Puxa o fone, o sanfoneiro não deixa o forró parar Fecha na roça, a gente dança bem colar Agarradinho na patroa, meu compadre Tomou uma dose de cachaça ou três Que tão forró, tá animado e ninguém vai ficar parado Fecha na roça, a gente dança bem colar Agarradinho na patroa, meu compadre Tomou uma dose de cachaça ou três Que tão forró, tá animado e ninguém vai ficar parado Alô moçada, quando chego no forró Faço o som, levanta, apoia Bota o povo pra dançar O sanfoneiro mete o dedo na sanfona Puxa o fone, o sanfoneiro não deixa o forró parar Alô moçada, quando chego no forró Faço o som, levanta, apoia Bota o povo pra dançar O sanfoneiro mete o dedo na sanfona Puxa o fone, o sanfoneiro não deixa o forró parar Marguinhos, Jorge Nupé E pra cantar comigo Meu parceiro Leo do Forró, brother Deixa comigo, Marquinhos É forró, brother, e chote no pé Junto e misturado Dança na roça, a gente dança bem colado Agarradinho na patroa, o meu cumpade Toma uma dose de cachaça, o trem Esquenta o forró, tá animado Ninguém vai ficar parado Dança na roça, a gente dança bem colado Agarradinho na patroa, o meu cumpade Toma uma dose de cachaça, o trem Esquenta o forró, tá animado Ninguém vai ficar parado Alô, moçada, quando chego no forró Faço o som, levanta pó E eu boto o povo pra dançar O safoneiro mete o dedo na sanfona Puxa o fôlego, o safoneiro não deixa o forró parar Alô, moçada, quando chego no forró Faço o som, levanta pó E eu boto o povo pra dançar O safoneiro mete o dedo na sanfona Puxa o fôlego, o safoneiro não deixa o forró parar Valeu, meu brother, tamo junto em Missouri Valeu, parceiro É nóis, hein Solta o meu tio Solta o meu tio Marquinhos Jornal do Pé Pra tocar no seu coração Bora cantar, se vê Olha que o tempo vai passando E eu aqui a te esperar Aquele nossos planos Será que vão se acabar? O tempo vai passando E eu aqui a te esperar Aquele nossos planos Será que vão se acabar? Você não liga, não manda mensagens E quando eu ligo da caixa postal Meu coração tá sofrendo E se parar é fatal Você não liga, não manda mensagens E quando eu ligo da caixa postal Meu coração tá sofrendo E se parar é fatal Eu quero te amar Ser tudo o que você sonhou E quando eu te encontrar Ser teu anjo protetor Eu quero te amar Ser tudo o que você sonhou E quando eu te encontrar Ser teu anjo protetor Você deixa amor E você marque um chote no pé Falando de amor Se liga aí, se liga aí Olha que o tempo vai passando E eu aqui a te esperar Aquele nossos planos Será que vão se acabar? O tempo vai passando E eu aqui a te esperar Aquele nossos planos Será que vão se acabar? Você não liga, não manda mensagens E quando eu ligo da caixa postal Meu coração tá sofrendo E se parar é fatal Você não liga, não manda mensagens E quando eu ligo da caixa postal Meu coração tá sofrendo E se parar é fatal Eu quero te amar Ser tudo o que você sonhou E quando eu te encontrar Ser teu anjo protetor Eu quero te amar Ser tudo o que você sonhou E quando eu te encontrar Ser teu anjo protetor Só os beck aí, vai! Ser tudo o que você sonhou E quando eu te encontrar Ser teu anjo protetor Eu quero te amar Ser tudo o que você sonhou E quando eu te encontrar Ser teu anjo protetor Você deixa amor Sucesso! Pode me chamar do que quiser Pede pinga cachaceiro Sou porrozinho Eu gosto de tomamento Quando eu chego meu forró Faço um grande friseiro E pros chiquitos Vem no tom, a mão no pé Marguinhos Jode no pé E essa daqui vai pra galera Que gosta de beber pinga Pinga do pau dele Sou Céssimo, irmão Pode dançar, pode dançar Sou porrozeiro Nosso de gastar dinheiro Raparigueiro Fascinado por mulher Uma mulherada Faço o maior piseiro 100% ou cachaceiro Pago tudo o que elas querem Vou pra gandanha Sobre burros que congelam E as maniquetes Dançando da QNG Tá tudo tão perfeito Eu vou me acabar Elas provoca pra chamar minha atenção A parra é boa E o forró não fala não No seu rebolado Eu vou me acabar Pode me chamar no que quiser Pede pinga cachaceiro Sou porrozeiro Eu gosto de tomamento Quando eu chego meu forró Faço um grande friseiro Igual chiquitos Vem na cola Pode me chamar no que quiser Pede pinga cachaceiro Sou porrozeiro Eu gosto de tomamento Quando eu chego meu forró Faço um grande friseiro Igual chiquitos Vem na cola No meu pé Só no rosto de alán Só no rosto de alán Só no rosto de alán Então me gole Então me gole Você é seu irmão Isso é mais do que um jote no pé Sou porrozeiro Eu gosto de gastar dinheiro Raparigueiro Fascinando por mulher Uma mulher na faça O maior friseiro 100% O cachaceiro Pago tudo o que elas querem Vou pra gandaia Só bebo Esqui com gel As manicas Aqui dançando Daquele jeito Tá tudo tão perfeito Eu vou me acabar Ela provoca Pra chamar minha atenção A parra é boa E o forró Não para não No seu rebolado Eu vou me acabar Pode me chamar no que quiser Pede pinga cachaceiro Sou porrozeiro Eu gosto de tomamento Quando chego no forró Faço um grande piseiro Eu gosto de gastar dinheiro Pode me chamar no que quiser Pede pinga cachaceiro Sou porrozeiro Eu gosto de tomamento Quando chego no forró Faço um grande piseiro Eu gosto de gastar dinheiro Eu gosto de gastar dinheiro Eu gosto de gastar dinheiro Pode me chamar no que quiser Pede pinga cachaceiro Sou porrozeiro Eu gosto de tomamento Quando chego no forró Grande piseiro Eu gosto de gastar dinheiro Quando chego no forró No meu pé Marquinhos, chote no pé Do sertanejo para o forró Amor não é segredo entre a gente E o meu término é recente E você arrumando o que ela revirou E esse sentimento bem verde Que insiste balançar a minha mente Vai passar ainda não passou Eu sei você podia encontrar um homem menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa no passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor E ainda não me chame de meu neve Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu neve Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Marquinhos, chote no pé Eu sei você podia encontrar um homem menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa no passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor E ainda não me chame de meu neve Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu neve Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu neve Ainda não me chame de bebê, porque era assim e ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu medo, ainda não me chame de bebê Porque era assim e ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Nem com copo de cachaça, a gente esquece aquele apelido carinhoso A senhora, toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi Com o meu peito gritando te amo Marquinhos, chote no pé Essa daqui vai pro meu parceiro Paulinho Alves Aô, manda chorar E você só tem um amigo em meu cenário Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que tenho aqui Me fala como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar pra cá Ficar tão perto assim da tua boca e não poder Um beijá-la E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém Olha que é esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça Toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com o meu peito gritando te amo Marquinhos, chote no pé Aguenta, coração, abaixão O barata sabe Entre você só tem um amigo em meu cenário Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que tenho aqui Me fala como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa Ficar tão perto assim da tua boca e não poder Um beijá-la E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém Olha que é esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça Toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com o meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com o meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com o meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com o meu peito gritando te amo Marquinhos, Jorge do Pé Atende, minha linda Eu não sei o que faço para ter você Já utilizei várias opções Meu coração te chama sem eu perceber E hoje vivo numa de ilusões E quando a noite chega eu fico a pensar Tudo que fiz com você, amor Digito uma mensagem, clico em enviar Meu dados móveis bloqueou Não consigo acessar nenhum meu Facebook WhatsApp ou Instagram Agora só me resta mesmo te ligar Pra te dizer o quanto é bom te amar Atende, amor Preciso te dizer Atende, amor Não amo o outro, só amo você Atende, amor Preciso te falar Atende, amor Na minha vida se você não dá Eu não sei o que faço para ter você Eu não sei o que faço para ter você Já utilizei várias opções Meu coração te chama sem eu perceber E hoje vivo numa de ilusões E quando a noite chega eu fico a pensar Tudo que fiz com você, amor Digito uma mensagem, clico em enviar Meu dados móveis bloqueou Não consigo acessar nenhum meu Facebook O WhatsApp ou Instagram Agora só me resta mesmo te ligar Pra te dizer o quanto é bom te amar Atende, amor Preciso te dizer Atende, amor Não amo o outro, só amo você Atende, amor Preciso te falar Atende, amor Na minha vida se você não dá Atende, amor Atende, amor Preciso te dizer Atende, amor Na minha vida se você não dá Atende, amor Preciso te falar Atende, amor Na minha vida se você não dá Atende, minha linda Atende, amor Na minha vida se você não dá Atende, amor Roda-se mais uma Eu quero é beber Olha que rolo bom Ou não aguenta beber Leite, amiga Gargantada se coberto pra você Marquinhos Chote no pé E essa daqui E essa daqui vai pra galera E essa daqui vai pra galera da Cachaça Rapaziada de um ribeirão de areia Só no meu dia Só no meu dia Olha se quer beber comigo Tem que aguentar beber Se quer pinga ou cerveja Nós ajeito pra você Sexta-feira já chegou Eu vou tomar menos Pouso de gasolina Na frente do cabaré A mulherada de hoje dia Já não tá mais escolhendo Bebe tudo o que tu teme Menos o tal no veneno Mesa do bar Tudo o que dá Elas toma se não estragar seus dentes Ou nós toma ver Se toma lá que rodo com Ou da se mansa uma gachaça Pinga e Que eu quero é beber Olha que rodo com Ou não aguenta beber Leite a minha gargantada Se coberto pra você Olha que rodo com Ou da se mansa uma gachaça Pinga e Que eu quero é beber Olha que rodo com Ou não aguenta beber Leite a minha gargantada Se coberto pra você Qual é meu parceiro? Se não aguenta bebe leite Só no meio dia Só no meio dia Marquinhos Chote no pé Se quer beber comigo Tem que aguentar beber Se quer pinga ou cerveja Mas a checa pra você Sexta-feira já chegou Eu vou tomar menos Pouso de gasolina Na frente do cabaré A mulherada de hoje dia Você já monta mais escolhendo Bebe tudo que tu der Menos ou todo o veneno Meus adubar Tudo que dá Elas toma se não Estela seus dentes Quando eu estou Mavera Cê toma Olha que rodo com Ou da se mansa uma gachaça Pinga e Que eu quero é beber Olha que rodo com Ou não aguenta beber Leite a minha gargantada Se coberto pra você Olha que rodo com Ou da se mansa uma gachaça Pinga e Que eu quero é beber Olha que rodo com Ou não aguenta beber Leite a minha gargantada Se coberto pra você Olha que rodo com Ou da se mansa uma gachaça Olha que rodo com Ou não aguenta beber Leite a minha gargantada Sei que eu devo pra você Eita partidão do Lolo Só no dois pra lá Só no dois pra cá Marquinhos Chote no pé Ei, malvinha, ei, malvinha Vem fazer o movimento, vem Deus, que tudo tem dor Isso é Marquinhos, chote no pé As malvinhas, pode vir na sala, vem Ela chegou pra fazer o movimento Ela chegou pra fazer o movimento Pra fora e pra dentro Pra fora e pra dentro Pra fora e pra dentro Ela chegou pra fazer o movimento Ela chegou pra fazer o movimento Pra fora e pra dentro Mas quando solta o som no pé Essa novinha não para de rebolar Mas quando solta o som no pé Essa menina começa a lançar Bate novinha com o bumbum no chão Bate novinha e vem mexendo o popuzão Bate novinha com o bumbum no chão Bate novinha e vem mexendo o popuzão Eu disse, bate novinha, com o bumbum no chão, bate novinha e venha enxergar o toposão Bate novinha, com o bumbum no chão, bate novinha e venha fazer o movimento Marquinhos, Jó de novo Tá bonito, vai, de novo Segura pra ali Ela chegou pra fazer o movimento Ela chegou pra fazer o movimento Pra fora e pra dentro Mas quando solta o som movear Essa novinha não para de rebolar Mas quando solta o som movear Essa menina começa a quicar Bate novinha, com o bumbum no chão Bate novinha e venha enxergar o toposão Bate novinha, com o bumbum no chão Bate novinha e venha fazer o movimento Eu disse, bate novinha, com o bumbum no chão 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 Marquinhos, Jó de novo Marquinhos, Jó de novo Sucesso estourarei, meu amor Vamos, galera, as caras, viu? Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Oh, oh Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Oh, oh Eu vou fazer amor com ela Assim Na boca da minha mulher Eu sei que eu não valo nada E hoje vai rolar brinca E quando chegar em casa Minha coisa briga Chego bem pertinho dela Ela chamou ela de amor Ela vem me abraçar Aí eu fico todo assim Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Oh, oh Eu vou fazer amor com ela Marquinhos, Jó de novo Bora balançar Isso é marquinhos, Jó do pé, meu irmão Ela não larga eu Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Oh, oh Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Oh, oh Eu vou fazer amor com ela Assim Na boca da minha mulher Eu sei que eu não valo nada E hoje vai rolar a briga E quando chega em casa Depois da briga Chego bem pertinho dela Chamou ela de amor Ela vem me abraçar Aí tá tudo certo Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E quando chega lá em casa Oh, oh Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Oh, oh Eu vou fazer amor com ela E só me canta Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Oh, oh Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Oh, oh Eu vou fazer amor com ela Simó E por ti fala São Romano E todo mundo Não são, não são, não são, não são, não são dor Bora cantar sim Oh, mulher Você não pede pra eu vender meu gado, não Meu cavalo Esse não abro mão Perder minha fazenda pra ir morar na cidade Oh, mulher Cuidado se não de lábio Oh, oh Oh, mulher Me presta tudo, viu Menos pra deixar minha vida Do interior Marquinhos Chote no pé É na onda da vaquejada também Olha, chega o fim de semana E vou pra fazenda Bater vaquejada Cerveja gelada O paredão tocando O povo tá dançando E na churrasqueira O churrasco tá santo Ela pediu Pra mim vender meu gado E mora na cidade Mas eu não vou Desde pequenininho Sou o criador de gado Oh, mulher Você não pede pra eu vender meu gado, não Meu cavalo Esse não abro mão Vender minha fazenda Pra ir morar na cidade Oh, mulher Cuidado se não de lá Oh, mulher Você não pede pra eu vender meu gado, não Meu cavalo Esse não abro mão Vender minha fazenda Pra ir morar na cidade Oh, mulher Cuidado se não te largou Cuidado, mulher Se não te largue Oh, oh, oh Bota pra tocar no paredão Oh, bota Solta o piudinho Solta o piudinho Marquinhos Chote no pé Chega o fim de semana Eu vou pra fazenda Pra ter paquejada Cerveja gelada O paredão tocando O povo tá dançando E na churrasqueira O churrasco tá assando Oh, oh, oh Ela pediu Pra me vender meu gado E mora na cidade Mas eu não vou Desde pequenininho Sou o criador de gado Oh, oh Na cidade Oh, mulher Cuidado se não te largou Mulher, você não pega E eu vender meu gado não Meu cavalo Esse não abro mão Vender minha fazenda Pra ir morar na cidade Oh, mulher Cuidado se não te largou E valeu, amor Essa vai pra todas Vaquerama do Brasil Marquinhos Marquinhos Chote no pé Onde está meu grande amor Foi embora e não voltou Mas ela é uma dorinha Me deixou aqui sozinho Bateu asas e voou Eu quero tanto te falar Volto e venha me amar Prometo ser diferente Salve esse amor da gente A solidão vai me matar Comigo sim E se ela não voltar Não sei onde eu vou parar Com tanta solidão Me perdoa, meu amor Eu te amo, paixão Mas e se ela não voltar Não sei onde eu vou parar Com tanta solidão Me perdoa, meu amor Eu te peço Eu te peço, por favor Eu te amo, paixão Bota, sanfoneiro, vai Marquinhos Chote no pé Mas onde está meu grande amor E foi embora E foi embora e não voltou Ela é uma dorinha Me deixou aqui sozinho Bateu asas e voou Quero tanto te falar Volte e venha me amar Eu prometo ser diferente Salve esse amor da gente A solidão vai me matar E se ela não voltar Não sei onde eu vou parar Com tanta solidão Me perdoa, meu amor Eu te peço, por favor Eu te amo, paixão Me perdoa, meu amor Me perdoa, meu amor Eu te peço, por favor Eu te amo, paixão Marquinhos Marquinhos Aô, senhora comigo assim Isso é Marquinhos Chote no pé Essa daqui vai pra galera De toda a região de Chapada Alô, galera Eu vou me apresentar Alô, galera Eu vou me apresentar Sou um velho safoneiro Gosto de fazer piseiro Pra galera balançar Alô, galera Eu vou me apresentar Alô, galera Eu vou me apresentar Sou um velho safoneiro Gosto de fazer piseiro Pra galera balançar Padaca hoje Arrumei com a namorada Que ganhou meu coração Mas só que eu tinha Uma namorada Na beira da infernada Pertinho do ribeirão Nos buraquim, buraquim A galera é animada E gosta do foze Sinto um pequeno aldeia Serra da Zaramunga Que hoje eu passei A noite dançando E tomando gelada Alô, galera Eu vou me apresentar Alô, galera Eu vou me apresentar Sou um velho safoneiro Gosto de fazer piseiro Pra galera balançar Alô, galera Eu vou me apresentar Alô, galera Eu vou me apresentar Sou um velho safoneiro Gosto de fazer piseiro Pra galera balançar Alô, moça Vergonha se fez Marguinhos Jode no pé Aqui só fica para quem tá cansado Minha chapada gaúcha Arrumei uma namorada E ganhou meu coração Mas só que eu tinha uma namorada Na beira da infernada Pertinho do ribeirão Os buraquim, buraquim A galera é animada E gosta do foze Sítio pequeno Sítio pequeno, aldeia E sarrando a zarar Lugar que eu já passei A noite dançando E tomando gelada Alô, galera Eu vou me apresentar Alô, galera Eu vou me apresentar Sou um velho safoneiro Gosto de fazer piseiro Pra galera balançar Alô, galera Eu vou me apresentar Alô, galera Eu vou me apresentar Sou um velho safoneiro Gosto de fazer piseiro Pra galera balançar Marquim Chote no pé E essa é a galera Nossa curte Arrocha aí, menino Assim Olha, morena Essa saia de borda Olha, combina Com seu jeito de dançar Morena Essa saia de borda Olha, combina Com seu jeito de dançar Cuidado Cuidado, morena Cuidado E desse jeito Eu vou me apaixonar Olha, cuidando Morena Cuidado E desse jeito Eu vou me apaixonar Eu tô de olho Desse teus cabelos Eu tô de olho Nos teus De tu de dançar Ela remexe Vê que eu tô te olhando Não me olhe Desse jeito Eu vou me apaixonar Eu tô de olho Dança, moreninha Dança Olha, que dança Com seu jeito de olhar Ela me olha Vê que eu tô te olhando Não me olhe Desse jeito Eu vou me apaixonar Eu disse Dança Moreninha Dança Olha, que dança Com seu jeito de olhar Ela remexe Vê que eu tô te olhando Não me olhe Desse jeito Eu vou me apaixonar Olha, morena Essa saia de borda Olha, combina Com seu jeito de dançar Cuidado, morena Cuidado, que desse jeito Eu vou me apaixonar Olha, cuidado, morena Cuidado, que desse jeito Eu vou me apaixonar Eu tô de olho Nos teus cabelos longos Eu tô de olho No teu jeito de dançar Ela remexe Vê que eu tô te olhando Não me olhe Desse jeito Eu vou me apaixonar Eu tô de olho Nos teus cabelos longos Eu tô de olho No teu jeito de dançar Ela remexe Vê que eu tô te olhando Não me olhe Desse jeito Eu vou me apaixonar Eu disse Dança Moreninha Dança Olha, que dança Não para de dançar Ela remexe Vê que eu tô te olhando Não me olhe Desse jeito Que eu vou me apaixonar Eu disse Dança Moreninha Dança Olha, que dança Com o teu jeito de dançar Ela me olha Vê que eu tô te olhando Não me olhe Desse jeito Eu vou me apaixonar Eu vou me apaixonar Eu disse Dança Moreninha Dança Olha, que dança Não para de dançar Ela remexe Vê que eu tô te olhando Não me olhe Não me olhe desse jeito Que eu vou me apaixonar Marquinhos Marquinhos Jote no pé Eita, meu Deus Mas que forró Bom de dançar Eu vou campar Com o sol Lá na botina Daqui só sai Quando o dia Clarear Vou amanhecer Agarradinho Essa morena Eita, meu Deus Mas que forró Bom de dançar Eu vou campar Com o sol Lá na botina Daqui só sai Quando o dia Clarear Eu vou amanhecer Agarradinho Essa morena Daqui não sai Eu vou pegar O sol com a mão Tá bom demais Tá gostoso Esse bailão Daqui não sai Eu vou pegar O sol com a mão Tá bom demais Tá gostoso Esse bailão Daqui não sai Eu vou pegar O sol com a mão Tá bom demais Tá gostoso Esse bailão O sanfoneiro, por favor, segura o foco Hoje eu quero tomar gola, agarradinho nessa morena O sanfoneiro, por favor, segura o foco Hoje eu quero tomar gola, agarradinho nessa morena Eita, meu Deus, mas que fofo de dançar Eu vou acabar com o sol lá no da botina Pra que só sair quando o dia clarear Vou amanhecer agarradinho nessa morena Eita, meu Deus, mas que fofo de dançar Eu vou acabar com o sol lá no da botina Pra que só sair quando o dia clarear Vou amanhecer agarradinho nessa morena Marquinhos, chote no pé Eita, meu Deus, mas que fofo de dançar Eu vou acabar com o sol lá no da botina Pra que só sair quando o dia clarear Vou amanhecer agarradinho nessa morena Eita, meu Deus, mas que fofo de dançar Eu vou acabar com o sol lá no da botina Pra que só sair quando o dia clarear Eu vou amanhecer agarradinho nessa morena Daqui não sai, eu vou pegar o sol com a mão Tá bom demais, tá gostoso esse bailão Daqui não sai, eu vou pegar o sol com a mão Tá bom demais, tá gostoso esse bailão Daqui não sai, eu vou pegar o sol com a mão Tá bom demais, tá gostoso esse bailão O sanfoneiro, por favor, segura o foco Hoje eu quero tomar gola, agarradinho nessa morena O sanfoneiro, por favor, segura o foco Hoje eu quero tomar gola, agarradinho nessa morena Eita, meu Deus, mas que fofo de dançar Eu vou acabar com o sol lá no da botina Daqui só sai quando o dia clarear Vou amanhecer agarradinho nessa morena Eita, meu Deus, mas que fofo de dançar Eu vou acabar com o sol lá no da botina Daqui só sai quando o dia clarear Vou amanhecer agarradinho nessa morena Marquinhos, jode no pé Eita, meu Deus, mas que fofo de dançar Eita, meu Deus, mas que fofo de dançar Eita, meu Deus, mas que fofo de dançar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí